O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 10 de setembro. Procon tem novo posto de atendimento na Barra da Tijuca. O uso de tecnologias vem evitando desperdício de água em municípios fluminenses. Reinaugurado o hemonúcleo de Teresópolis, na região serrana. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Hoje é dia mundial de prevenção ao suicídio. E a campanha Se Precisar Peça Ajuda tem o objetivo de conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental, principalmente dos jovens. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com a coordenadora do Serviço de Psicologia da Alerj. Bom Dia, PV. Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Muito importante alertar sobre esse tema, né, Vicente? Segundo a Fiocruz, desde 2011 a 2022, a taxa de suicídio entre os jovens aumentou em 6%. E entre adolescentes de 10 a 14 anos, teve um aumento considerável de 29% das autolesões, das notificações por autolesões. Sobre esse tema, a gente conversa hoje com a Cláudia Távora, que é a coordenadora do Serviço de Psicologia do Departamento Médico aqui da Alerj. Doutora, quais os principais sinais que a gente deve ter atenção em relação a esse tema? Bom dia. Bom dia, Paulo. É um tema super importante e, nesse sentido, até, é importante que vocês estejam trabalhando para poder fazer essa divulgação. A questão dos adolescentes e dos jovens, que são pessoas mais sensíveis, digamos assim, ela é extremamente importante. Adolescentes e jovens que estejam apresentando mudanças de comportamento, isolamento, tristeza, irritabilidade, agressividade, precisam de atenção. É claro que, por exemplo, entre adolescentes, as mudanças de comportamento são até esperadas, mas isso não quer dizer que um isolamento completo, ele seja tão natural assim. Então, assistir um bom filme, ouvir uma boa música, pode ser legal. Agora, ficar fechado dentro do quarto, por muito tempo, por dias seguidos, é um sinal importante. Uma outra característica a se considerar, na faixa etária mais jovem, é a impulsividade. Então, são sinais que são importantes, as famílias precisam estar atentas e procurar ajuda se observam essas mudanças de comportamento. E existe algum fator específico para esse número, entre jovens e adolescentes, ser maior do que considerado em outras faixas etárias? A adolescência é uma fase de mudança, principalmente uma mudança fisiológica muito grande acontece. Essa mudança fisiológica, ela se acompanha de mudanças também a nível neuronal, cerebral. Então, o que é que acontece? São turbulências que tornam os adolescentes mais sensíveis. Os jovens, também, com o ingresso na universidade, a entrada no mercado de trabalho, também sofrem pressões, estresse. Então, são mudanças específicas de cada faixa etária. Na adolescência, por exemplo, ainda se estão construindo as habilidades para lidar com frustrações, para lidar com tomada de decisões e, dependendo da idade do jovem, também. Então, todas essas pressões relacionadas à tomada de posição, elas tornam os adolescentes, os jovens, mais sensíveis. Os fatores estressores têm um peso e essa sensibilidade é muito importante de ser acompanhada. Doutora Cláudia, de que forma a internet e as redes sociais podem contribuir, tanto para aumentar esses números de casos, tanto para reduzir, também, através de campanhas de conscientização? Bem, a gente tem aqui uma questão. O aumento da exposição à tecnologia, à internet, às redes sociais, acaba que vem se tornando um dos fatores sociais de pressão social nocivos aos muitos jovens. Isso agora já está, já começa a ser relatado em estudos, tem um estudo recente publicado já nos Estados Unidos que fala disso, já tem material estatístico. Então, eu não posso deixar de dizer que existe uma relação bastante importante como um dos fatores multifatoriais, que é essa exposição exagerada à internet, a telas e a redes sociais para os muitos jovens. Isso tem sido um dos fatores principais. Eu acabei de falar dos fatores estressores, então veja, a exposição a todas as dinâmicas sociais que podem provocar ansiedade, que podem provocar insegurança, quando se busca uma espécie de fuga, uma coisa compensatória dentro desse mundo virtual, pode acabar gerando uma coisa contrária. porque os padrões de aparência física, de beleza e até de performance individual que são expostos na internet, nas redes sociais, eles são inatingíveis para a maioria das pessoas e para os jovens. Isso se torna, dentro desse aumento de incidência que você relatou, um dos fatores de atenção. Então, isso é muito importante de ser observado pelas famílias e para os profissionais que trabalham com as famílias e as escolas que precisam ser parceiras das famílias, também para que possa haver uma relação de informação entre família e escola e outros fatores, outros atores sociais. E, se é que pode haver uma contribuição das mídias e uma informação via internet, tem que ser, inclusive, nesse sentido, que para os muitos jovens é absolutamente necessário que haja controle do uso de internet e, principalmente, de redes sociais. Esse controle é absolutamente necessário. Doutora, para terminar, a importância de buscar uma ajuda profissional acompanhando esses sinais que a senhora disse anteriormente e também fala um pouquinho mais sobre essa conscientização das pessoas em relação a esse tema tão importante. Bem, hoje é o dia 10 de setembro e existe já há bastante tempo um movimento conhecido como Setembro Amarelo que se iniciou como um movimento chamando a atenção para a questão que você traz e vem se tornando, com o passar dos anos, um movimento pela vida. Então, o laço amarelo é hoje um sinal de um movimento pela vida. A precarização da vida, a vida sem apoio, é aquilo que nós precisamos olhar com atenção e o chamado para essa campanha de prevenção, de conscientização em setembro é um chamado para a criação de redes de apoio. Nós somos seres sociais, nós precisamos da interação com os outros e essa interação, ela é, naturalmente, uma interação presencial e hoje, inclusive, a gente está começando uma ação que é voltada exatamente para essa ideia de que todos podemos trabalhar por um investimento na questão do apoio, das redes de apoio, a gente chama de redes de proteção socioafetiva, socioemocionais. Então, adultos para poder, inclusive, apoiar os nossos jovens. Doutora, obrigado pela participação, Vicente. Muito importante a gente trazer esse tema em debate aqui e também a importância de conscientizar a população sobre esse tema tão importante. Volto com você no estúdio. Obrigado, PV. Agradece aí a doutora Cláudia. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Já está em funcionamento o novo posto de atendimento do Procon Rio de Janeiro na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Localizado no Shopping Aerotal, o posto conta com uma equipe para registrar reclamações e denúncias, tirar dúvidas, negociar dívidas, resolver problemas com instituições financeiras, operadoras de planos de saúde, empresas de telefonia e com concessionárias de serviço público. Representantes de prestadoras de serviço vão estar no local para agilizar a resolução dos casos. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às cinco da tarde. O uso de tecnologias vem evitando o desperdício de água em municípios fluminenses. Nos últimos nove meses, cerca de 555 milhões de litros de água tratada foram poupados em São Gonçalo, Itaboraí e Maricá. O combate ao desperdício é feito pela concessionária Águas do Rio, com satélite a 600 quilômetros da Terra. O aparelho, que antes buscava água em Marte, detecta água potável no subsolo, através da presença de cloro dissolvido. Essas imagens são analisadas e repassadas para as equipes de sondagens feitas rua por rua pelo geofone, um instrumento utilizado para escutar ruídos no subsolo e, posteriormente, para os times operacionais atuarem no concerto. Nesta região, houve identificação e reparo de 420 vazamentos nos 916 quilômetros da rede de abastecimento, beneficiando 106 mil moradores dos municípios. Após mais de três anos fechado, foi reinaugurado o Hemonúcleo de Teresópolis, com capacidade para até 70 doações diárias e com estimativa de coleta de 1.200 bolsas de sangue por mês. A gestão da unidade foi terceirizada e será executada pela Fundação Pró-Instituto de Hematologia do Rio pelo período de um ano. Os serviços de filtragem de hemácias e testagem do sangue coletado, que eram enviados para o Hemorrio, agora passam a ser feitos na própria unidade. O local funciona 24 horas, 7 dias por semana, com atendimento para os doadores de sangue de segunda a sexta, das 7 da manhã a 1 da tarde. Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar em bom estado de saúde e apresentar um documento de identidade oficial com foto. Não é necessário estar em jejum, mas deve-se evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e não ingerir bebidas alcoólicas 12 horas antes. O hemonúcleo municipal fica localizado na Rua Francisco Sá, 299, na Várzea. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades aqui do Estado. Aqui na tela, Conceição de Macabuca, está com sol, 25 graus, céu limpo, Carapê Busch também com sol, 24 graus, São João de Meriti, 23 graus nesse momento com sol e Itaguaí, que está um pouco com nevoeiro, 23 graus nesse momento. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí do Cristo Redentor, o Rio de Janeiro também que tem tido um nevoeiro toda manhã, resultado dessas queimadas que acontecem pelo Brasil afora. E nesse momento faz 22 graus, a temperatura pode chegar hoje a 36 graus. Obrigado, Rodrigo. pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arroba, alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto